Oi gente, infelizmente um momento muito triste para a música brasileira, para a cultura brasileira. O músico e humorista Juca Chaves morreu na noite desse sábado 26, em Salvador, na Bahia, onde estava internado. Juca Chaves era uma das figuras mais conhecidas no último século, famoso por suas músicas, suas piadas, suas participações em programas de TV, como Hebe Camargo, esteve na Globo, no Faustão e em vários outros programas de TV. Era considerado uma figura icônica, se lançou na política e tentou ser senador pela Bahia, mas sua alma mesmo era para fazer rir. E fez muito rir, chegou a ironizar a ditadura militar com suas músicas, suas histórias e bom, era um cara amado por muita gente. Ele partiu aos 84 anos em falência decorrência de problemas respiratórios, mas vai ficar sempre eterno em nossas lembranças. Bloco Social. Tchau, tchau.